Rápidos, Battle Force 5 Os terríveis Sarks estão atacando de novo! É preciso acionar o Battle Force 5 Mobicon, o mais poderoso veículo de batalha! Ele se divide em dois para atacar o inimigo e manda nossos heróis para a luta usando o lançador Mobicon! E reconectando o Mobicon, a arma secreta é acionada! Fogo! Acertei! Encheio! Battle Force 5 Mobicon Battle Force 5, disponível em DVD a partir de novembro Battle Force 5, disponível em DVD a partir de novembro